Pinhão, quentão, pipoca, música e gente bonita. Milhares de pessoas vieram para São João do Itaperiú, no norte de Santa Catarina, para a maior festa junina do estado. A fogueira de São João é o ponto alto da festa e atrai gente de toda parte. É da onde? Guaramirim. Tá gostando? Tá bem bom. O aconchego do povo, do lugar, né? É um lugar muito bacana, onde é possível compartilhar um momento de alegria com a família. Até sinhozinho e sinhazinha vieram para a festa. Bem bonita, grande, né? Uma festa bem bonita. A gente veio através do convite dos familiares daqui. E a expectativa para ver a fogueira? A gente vai esperar. E como dizem que quem acende a fogueira de São João tem sorte, durante todo o ano tem até rifa para sortear quem vai ser o sortudo. Vai ter que ter sorte, vai ter que comprar o bilhetinho da rifa para poder acender a fogueira. Vamos tentar acender esse fogo aí. Vamos aqui, ó. Ao nosso serviço... Tentando. Márcio garantiu a sua rifa, mas não foi desta vez. Quem acendeu a fogueira de São João pelo segundo ano consecutivo foi João Herbert. Sorte eu acho que eu tenho na minha vida inteira. Esse é um pequeno agradecimento ao município de São João, que muito bem me recebeu há cinco anos atrás. Esse é um pequeno gesto, atendendo e demonstrando o carinho que eu tenho por esse município. Então vamos lá, vamos acender a fogueira. Vamos, vamos botar fogo nisso aí. O foguete preso a um cabo de aço pôs fogo na fogueira e deu início ao show pirotécnico. Foram quase dez minutos de queima de fogos. Um verdadeiro espetáculo. A fogueira de 30 metros de altura é a maior de Santa Catarina. Em quase 100 anos em que a festa é realizada, São João do Itaperiú fica lotada. A cidade, que tem cerca de 3.800 moradores, recebe mais de 30 mil turistas todos os anos. E é até difícil caminhar pelas ruas e pelo pavilhão. Mas para provar os deliciosos que curte juninos, todo mundo dá um jeito. É delícia. Primeira vez que vem na festa? Sim, com certeza. Está gostando? Absoluta. E com o fogo aceso lá fora, o clima esquentou dentro do pavilhão. No palco, as bandas locais comandaram o arrastapé até de manhã. Todos iluminados pela fogueira de São João.